Se os Estados Unidos tem uma Britney Spears, nós temos Larissa Manoela. Justiça para a Lari. Eu acho que depois de trabalhar no SBT, a Larissa Manoela pode ser a nova Marimar. Larimar, pobrecita soe. Ou Maria do Bairro, né? Paulina, da Usurpadora, sendo Paola a mãe que usurpou. Tudo que é da filha. Ai gente, que história pesada. Larissa Manoela, além de talentosa como Britney Spears, também está passando por sérios problemas em sua família. E tudo isso por causa de dinheiro. Larissa Manoela, quando ninguém esperava, apareceu lá no Fantástico e trouxe à tona uma história muito, mas muito cabeluda. E detalhe que a gata não apareceu apenas uma, mas duas vezes e de um jeito muito inteligente. Isso porque na primeira vez ela falou, a mãe foi lá e arranjou um jeito de falar também, pois Larissa voltou no Fantástico e deu um strike na mãe. O que mais me impressiona é as pessoas acharem que isso é uma história recente, porque não é não. É uma história que vem acontecendo há muito tempo e eu quero que você entenda essa história de uma vez por todas. Portanto, venha comigo, Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupel e nacionais também, que só arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se tornará um cristal e é com seu brilho que a gente mantém o ecossistema funcionando. A Lari, ela começou a carreira muito nova, tal qual a Britney e muitas outras celebridades conhecidas. Oi, meu nome é Larissa Manoela, tenho 7 anos e desde os meus quadros trabalho como atriz e modelo. E aí ela já tinha feito alguns trabalhos anteriores, mas em 2012 ela estourou nacionalmente, depois que ela fez a famosa Maria Joaquina lá em Carrossel, a versão do SBT. Isso, ela tinha 11 anos de idade. E aí, depois de muitas produções lá no SBT, em 2020 ela acabou por encerrar o contrato. E pra onde você acha que ela foi? A Rede Globo. E o melhor é que ela já chegou sendo protagonista em uma novela que estreou em 2022. Além da ilusão. E aí, começo de 2023, a mãe da Larissa Manoela deixou de seguir ela no Instagram. Eu lembro disso e fiquei, gente, nossa. Tipo assim, você brigar com sua mãe e deixar de seguir ela no Instagram. Eu lembro que teve até um rebuliço, né? Dona Silvana já não parecia uma pessoa assim muito equilibrada, sabe? Foi, inclusive, nessa época que a Lari estava dizendo que ela seria responsável por gerir sua própria carreira. Ou seja, deu pra perceber que essa mudança não trouxe felicidade para todos os lados envolvidos nessa história. Até porque, durante todo o tempo anterior da carreira da Larissa Manoela, quem administrava a carreira dela era justamente os pais. Inclusive, depois dela ter atingido a maioridade. E aí, só em 2023 é que vem acontecer essa mudança? A menina com 22 anos de idade. E o que era pra ser uma coisa natural, né? Que é ser agenciada pelos pais. Na verdade, era o maior pesadelo da Lari. Não foi só essa mudança do gerenciamento da carreira dela, como também ela noivou nessa mesma época. E isso irritou Dona Silvana, que não fez questão de esconder a insatisfação. E foi elogiar o ex da filha, o Leonardo Cidade. E ela comentou que estava com saudades do ex-gênico. Segue o comentário dela lá na foto do Leo Cidade. Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp. Feliz tudo pra você. Saudade, beijo. Enquanto a Lari estava lá nos Estados Unidos, curtindo um dos parques da Disney. Com o noivo atual, que é o André Luiz Frambá. Acho que é assim que fala, né? Que é alemão. A mãe achou que era um bom momento de deixar de seguir a filha e ir lá comentar na foto do ex da Lari. Além disso, em julho, algumas fontes para portais de fofoca afirmavam que o desentendimento entre mãe, filha e pai piorou quando a Larissa soube que a mansão que ela tinha em Orlando foi vendida por 1.1 milhão de dólares. Não somente, cadê o dinheiro? Para onde foi esta grana? Foi justamente essa dúvida que pegou fogo e acendeu o pavio da bomba que Lari explodiu sobre a cabeça dos pais. E o mais interessante é que agora nós ganhamos as respostas de todas essas tretas que vinham se acumulando ao longo do tempo. Tudo começou no dia 13 de agosto com uma reportagem exclusiva para o Fantástico em que Lari conta tudo em primeira mão. E assim, a ótica que a Lari deu, eu achei muito tenso. Porque imagina, você trabalha desde os seus 11 anos de idade. E aí você se vê tendo apenas 2% de tudo que você trabalhou ao longo de mais de 10 anos. E pior, o dinheiro que ela tinha acesso ainda era limitado. Limitado por quem? Justamente os pais. E nessa história, a Lari abriu mão de 18 milhões de patrimônio para garantir a paz em relação aos pais. Eu explico. Eu vou ler aqui um trecho. A jovem pediu ao contador os contratos sociais das três empresas, gente, três empresas, das quais era sócia. E descobriu que tinha apenas 2% da cota em uma das empresas. Gente, três empresas. Na outra, era a única sócia. Mas os pais eram os administradores. E na terceira, uma holding dividida em 3 partes iguais para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa. O que, segundo Larissa, nunca aconteceu. Ao Fantástico, Larissa disse que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais. Abre aspas agora da Lari. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela está cicatrizando. E que meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Ai, que triste, né, gente? Tipo assim, o que mais me choca nessa história é os pais, as figuras que deviam te proteger, cuidar de você, independente da fase da vida, são justamente aqueles que estão te distanciando de tudo aquilo que você construiu e conquistou e ainda infernizando a sua vida. Terapia neles. Ou cadê? A atriz explicou que tinha que pedir autorização para os pais para fazer, abre aspas, qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea ou a compra de algo mais supérfluo, mesmo depois de completar 18 anos de idade. Na reportagem, ela mostrou conversas gravadas que comprovam o rompimento da relação com a família. E teve a famosa história do milho. Gente, não é só por um milho. É muito mais que isso. É a nova campanha para a Lari. Eis a citação da Larissa Manoela lá no Fantástico. Oi, pai, você consegue fazer uma transferência para a minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia? Por favor? O Twitter, principalmente, se comoveu e encheu de memes. Até sugeriram que a Maísa, que é amiga da Larissa Manoela, tinha feito um pix para a coitada comer o pobre do milho dela. Esse aqui, a felicidade da Larissa Manoela comendo o milho que a Maísa fez o pix. Ai, gente, não é de rir. Até porque a menina era para ser milionária e viver só do bom e do melhor, né? E ser privada de comer um milho na praia. Enquanto isso, a mãe da Larissa só está postando frases religiosas e fotos de santa. Ai, a boa samaritana, né? Dona Silvana. Ô, filha, eu sinto cheiro de cobra de longe. O texto começa assim. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. E quem tem Silvana como mãe? A Folha de São Paulo, inclusive, chamou a dona Silvana, que de santa não tem nada, para uma entrevista. E aí ela disse o seguinte, abre aspas. A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Até porque, né, vocês queriam o quê? Concentrar a riqueza da menina em suas mães. E depois que ela atinou, vocês ficaram putinho da vida. Nunca quisermos ficar com nada dela. Mona. Então, por que que fez tanta questão de construir três empresas? Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela. A pessoa que a ama e sempre amará. E aí, lembra que eu falei que a dona Silvana deu uma entrevista para o SBT? E aí, eu já achei trairagem. Porque o SBT foi a casa que a Larissa Manoela praticamente cresceu enquanto esteve na TV. E agora eles chamam a mãe. Eu achei de um revanchismo, uma vingancinha barata. Porque agora a Larissa Manoela está na Globo. Sabe, é uma rivalidade, uma guerra fria entre emissoras que, sinceramente, eu não dou conta. Quem entrevistou a Silvana foi justamente a Cris Flores. Sim, aquela que entrevistou a grávida de Taubaté. E que diz que sentiu o cheiro de falcatrua. Eu fico pensando, cadê esse olfato que não sentiu o cheiro quando foi entrevistar a dona Silvana. Que, inclusive, está muito parecida com a Lari. Não somente quando a Lari foi naquele programa da Eliana. E que ela foi envelhecida. Gente, a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida. Eu não sei que eu não sou bom dessas relações, não. Gente, a construção mais barata possível de uma narrativa de coitadinha. Colocar a mãe serena, sem maquiagem. Falando de um jeito muito amoroso. Uma roupa mais clara, mais fechada. Uma foto da família na estante atrás dela. Eita, como força. E o pior é que, enquanto todo mundo se compadeceu com a coisa do milho que a Lari queria tanto comer. A mãe simplesmente debochou da situação. E pior, não deu uma explicação coerente do porquê a Lari ficou sem comer o milho dela. Aí ela apenas respondeu a Cris Flores com outra pergunta em seguida. Vamos ver o vídeo. Ai, gente. Ai, Cris. Que ela ainda foi chorar lágrimas de crocodilo, tá? Volto a falar. Intuição de mãe. Sentimento de mãe. Coisa que só mãe sente. Porque o elo que o filho tem com a mãe, é o fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, através da mãe. Eu acho que é um elo muito forte. Eu cheguei aqui hoje e você estava dobrando umas roupas. Sim. É chato, né? Dobrar roupas. Eu também te entendo. Às vezes eu quero chorar. Ela pediu para eu mandar para o Rio de Janeiro com todas as coisas dela. E assim como tem um monte de coisa lá em cima, que ela pediu as bonecas, o caloção, as barbes, os sapatos. Nossa, eu nunca vi um choro mais forçado na minha vida. E ela ainda teve coragem de ler uma carta. Ai, meu Deus. O pobre mesmo me carregou em sua barriga, fazendo com que eu sentisse que lá era meu aconchego, lugar onde eu poderia estar protegida e poder sentir todo esforço que uma mãe passe pelo seu único filho. Pois é. O tempo passou. Treze anos se passou. Muita coisa mudou e se modificou, mas você sempre esteve lá no meu lado. É, a gente sabe que assim, a coisa do talento para ser atriz, às vezes veio do DNA, né? E eu fico pensando também que se o SBT tivesse tão preocupado em mostrar o lado da verdade da Silvana, por que que eles pegaram um monte de coisa que não explica nada além de querer mostrar a mulher chorando. Só pegando coisa antiga. Não fala nada do presente, sabe? Vai focar nisso. Vai responder todas as acusações da Larissa e ver que realmente não tem o que falar, né? Que a menina tá certa e os pais estão usurpando a fortuna da filha. A Cris Flores, gente, ela tá ganhando muito bem, porque ela falou assim, eles têm muitas provas, mas o amor de mãe e de pai prefere que eles continuem com essa versão ao público por receio de prejudicarem a filha. Se tem prova, mostra! Ao invés de ficar lendo cartão de 2014. E o pai é mais frouxo ainda, porque ao invés de falar alguma coisa que presta, fica postando frase motivacional lá no Instagram. Guarde essa frase e leve ela pra sua vida. Quebrada ou inteira, você continua na mão do oleiro. Que oleiro? Nos melhores e nos piores dias, a mão dele continua sobre sua vida. E a mão de vocês vai continuar, ó, na fortuna da Lari? Não. Tem, inclusive... Gente, a Larissa Manoela, ela não é inocente. O Fantástico, ele não é inocente. No domingo seguinte da primeira entrevista, no dia 20 de agosto, veio mais uma parte dessa novela de terror. A mensagem, o conteúdo da mensagem e o jeito que a mãe respondeu à Larissa Manoela é assustador. E quebra a imagem de Boazinha que a Dona Silvana estava tentando tentando construir. A Lari mandou uma mensagem que aparentemente foi na época de Natal, falando sobre reestruturar a família, permanecer junto, independente de tudo. E ainda terminou assim, ó, sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de Natal. E a Dona Silvana responde assim, vá a merda, vai. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já paguei. Você fez as suas escolhas e eu também. A mãe da Lari lendo igual nesse Brasil aqui, ó. Ah lá, nem vou ler. Eu tô rindo, mas... Idiote. E pior, tem outra mensagem que a Dona Silvana fala assim, pra você, eu só vou ser o título de mãe. Nossa, gente. A cara de quem faz coisa ruim não engana. E tem mais prints. Dessa vez a gente tem também a participação do pai. E mostra que mesmo com o cartão que a Lari tinha em mãos, as compras dela, com o cartão dela, deviam ser aprovadas pelos pais. E aí criava essa sensação de falsa liberdade. Ou seja, tudo pra que os pais pudessem ter e acumular o máximo de dinheiro possível vindo do trabalho da filha. Gente, o próprio dinheiro que a menina fez, ela recebia uma parte em forma de mesada. E ainda assim, a mesada era muito limitada. Aí ela manda assim, pai, vou comprar, tá? Tô precisando de um escarpão. E esse modelo só tem aqui. 854, vou passar o Amex. Aí ele, consegue passar no seu cartão Infinity da conta nova? Se não der por conta de saldo médio, use o Amex. Tenta com o seu primeiro. Não é uma simples mensagem, tipo assim, ai pai, olha o que eu tô comprando. É o pai decidindo como que a filha pode gastar o seu dinheiro. Uma menina maior de idade. Dinheiro esse que ela trouxe pra casa. E aí em junho, essa parte aqui, gente, a Larissa Manoela tentou entrar em um dos apartamentos da família dela. Ou seja, esse apartamento foi comprado com o dinheiro que ela fez. E a entrada dela foi impedida. E a menina tava indo lá justamente porque ela queria pegar os produtos que ela ia fazer publi, já que ela tem contrato com várias marcas. E de quebra, ela ainda descobriu que o plano de saúde, que aparentemente devia estar em dia, tava, na verdade, sem cobertura a mais de três meses. Isso por quê? Porque faltou alguém pagar. Esse alguém eram os pais. Gente, se o básico, que é uma pessoa riquíssima, ter apenas um plano de saúde, o que mais será que eles estavam deixando de pagar? Além disso, a Larissa Manoela foi muito esperta e levou a advogada pra falar no Fantástico. Eu amei, viu? A advogada parece que entende dos negócios. E aí ela mostrou por meio de alguns extratos que antes dos pais perderem o acesso a essa conta da Larissa em fevereiro, eles transferiram cerca de 5 milhões de reais. E não foi de uma vez, não. Foi tudo parcelado. Em montantes, tipo, ai, vou tirar 200 mil, 300 mil, 700 mil. E cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro que com certeza dava pra pagar? O plano de saúde da Lari? Um milho? Um mate na praia? Um escarpão? Novamente, a Globo. Ela não é inocente. Porque ela deu a isca com a primeira reportagem. A mãe da Larissa Manoela mordeu essa isca, foi lá, correu pro SBT e deu a sua entrevista. E deu a sua entrevista, pois a Globo veio, num segundo round, com fatos pra derrubar toda a mentirada que a Silvana contou lá no SBT. Eu acredito muito naquele ditado que assim, pra lidar com o doido, você tem que ser duas vezes mais doido. E aí a Larissa Manoela foi perguntada sobre o que que ela tem atualmente. E aí ela disse que vendeu um apartamento que ela ainda tinha acesso pra quitar o valor de um empréstimo que ela tinha feito pra comprar a casa que ela mora atualmente. E assim, pra te dar mais raiva, olha a casa que foi conquistada com frutos do trabalho dela, que acabou ficando com os pais pra que eles pudessem fazer o que bem entenderem. Ai, gente, nossa, é uma mansão maravilhosa no Rio, viu? 10 milhões é o valor dela. Olha o tamanho dessa sala, meu Deus do céu. E quanto mais fuçam nessa história, mais coisa aparece. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu a notícia de uma funcionária anônima falando sobre a Silvana agredir fisicamente a filha. Abre aspas. A testemunha diz que em um dos episódios, a artista chegou a quebrar um dos dentes com um tapa da mãe. Tem casos dela bater na Larissa. Não eram tapas. Eram surras. Porque a Larissa não tinha feito o que ela queria. A Silvana nunca teve vergonha de falar na frente das pessoas que batia na Larissa. Uma vez, ela quebrou um dente da frente da Larissa e ela sempre contou isso como quebrei o dente e quebraria novamente. Nossa, eu consigo ouvir a mãe da Larissa Manoela falando isso. Aquela cobra! Enquanto isso, for focalizando que é um programa tão imparcial, tão respeitado, tá descendo o pau na pobre da Larissa Manoela. Lembrando, gente, o SBT foi a casa dessa menina por anos da carreira dela. E aquele discurso assim, ai, mas ela é mãe. Como se isso fosse motivo pra pobre da Larissa Manoela aguentar toda essa pataquada. E a Cris Flores ainda quer dar uma sensata tipo, ai gente, vamos ouvir os dois lados dessa história. É um desespero pra audiência que eu vou te contar, viu? E pior, o jornal Metrópolis afirma que os pais de Larissa Manoela ajudaram a editar a matéria sobre o caso que foi ao ar no fofocalizando. Abre aspas. Eles deram muitos pitacos e escolheram que partes poderiam ir ao ar e o que deveria ser cortado da edição. Exercendo uma clara censura. Se eles não tivessem interesses a zelar, não ia ter toda essa preocupação pra editar um programa. E pior, que tentando corrigir a situação, mostraram um print querendo dizer que a Larissa Manoela estava ciente da venda da casa. Só que essa conversa, na verdade, não mostra nada. Tá apenas informando que foi vendida, pronto, acabou. Não é que eles estavam perguntando se podia ou não vender. Como eles tentam dar a entender. E o pior, gente, é que quando a gente olha em retrospecto, aparentemente, os sinais estavam bem claros. E a pobre menina estava pedindo ajuda das maneiras mais veladas do possível. Por exemplo, quando ela foi lá na Tata Werneck, ela estava falando sobre receber mesada e tal. e principalmente porque a pergunta da Tata foi assim, alguma vez já aconteceu de você tentar passar o cartão e deu não autorizado? E alguma vez você já fez passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto. Você já... Sempre! Sempre! Ai, que dó, gente. Todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe e eu tenho uma mesada. Uma mesada. Eu tenho uma mesada. Uma mesada. Quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo uns três meses porque aí acumula a minha mesada e aí eu gasto de uma vez. Por que diabos uma menina que é rica porque ela trabalhou pra isso deveria ficar juntando dinheiro pra comprar uma coisa que ela quer muito. Inclusive, não é só assim, ah, ela tava maiorzinha, né? Desde pequena é assim, tá? Quanto é que você recebe dos seus pais de mesada? Grana? De grana? Ah, depende, mas geralmente é, sei lá, 100. Não, quanto é? 100, por aí, Silvio. Ai, que dó, gente. E pior que assim, não é só o dinheiro com uma atriz, porque depois ela conta no pod delas todos os produtos que ela tem licenciados. Eu tenho, deixa eu pensar, tenho roupa, bolsa, bolsa, sapato, óculos, esmalte, maquiagem, pera, gente, o Larissel tem uma linha de operadora. Tem um livro que se chama O Mundo de Larissa Manoela, e aí, ela descreve os bastidores da vida pessoal. A mãe, inclusive, dá um depoimento e ela fala, se descreve como uma pessoa que é conhecida pela sua sinceridade. Por exemplo, ela citou uma briga que ela teve com a Larissa Manoela por escolha de roupa. Abre aspas, isso é a Silvana. Às vezes eu digo, Larissa, você está horrível. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca 800 vezes de vestido, porque eu digo, esse não está bom, esse está feio. Sou tão sincera que teve um dia que falei, Larissa, quer saber? Vai com qualquer um, porque lacrar hoje você não vai, diz o trecho autorizado e escrito pela própria mãe de Larissa Manoela. A Larissa Manoela encerrou a entrevista dela no Fantástico dizendo o seguinte, eu prezo muito pela minha saúde mental, pela minha sanidade, porque eu acho que perante tantos acontecimentos a gente precisa estar no eixo. Eu tenho fé que daqui em diante eu vou poder focar no meu futuro e se Deus quiser colocar um ponto final nessa história específica. Gente, eu acho um completo absurdo uma menina que trabalhou a vida inteira e ter sido alienada de toda essa fortuna e pior, ter sido roubada pelos próprios pais que estão fazendo esse papelão, chorando lágrima de crocodilo às custas de audiência para outros programas e tentando acobertar todas as coisas erradas que fizeram. O mais interessante é que assim, agora, a Larissa Manoela deve estar recebendo muito dinheiro também com esse tanto de aparição. o nome dela virou assunto no Brasil inteiro, todo mundo só fala disso e os pais dela também devem estar recebendo um dinheiro, né? Eu acho que não é uma jogada assim de marketing que realmente ela deve estar passando por uns problemas sérios porque assim, não é uma coisa de agora, o controle financeiro é de anos. E pior, ainda tem gente falando que o pai estaria financiando casos dele com outras mulheres às custas do dinheiro da filha. Quanto mais mexe nessa piscina de bosta, mais vai fedendo. Eu te pergunto, tem como piorar? Tem com certeza. Como? É o que eu quero saber. E no mais cristal, muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Tchau.